Rua de cruz, serigia, dela um dia surgir Como emblema de vergonha e dor Mas me alegro na cruz Porque nela Jesus deu a vida por mim Você pode cantar isso? Sim, eu amo Tem alguém que ama ele? Tem alguém que ama? Tem alguém que ama ele? 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 Não ah, então não ah E aí E aí E aí E aí E aí Tem alguém que tá crendo nisso? E viverei Em plena luz Não me enviou Famousa, nome dominante Como Nabawê Levou-se Misa, Baba Comandar a chefe De toda dor Firme nas promessas Do meu sal Firme nas promessas Do meu sal Do meu sal Do meu sal Do meu sal Acabou de cair Alguma coisa aqui dentro Avisa pra alguém Que ele já tá aí Avisa pra alguém Que tá do teu lado Diga, tá sentindo ele aí? Reme Quem é do glória Abre a boca Quem é do aleluia Abre a boca Que o varão chegou Quem é das línguas estranhas Vem no mover Vem na nuvem Vem na nuvem Vem na nuvem Que o varão chegou Vem na nuvem Seja renovado aí agora Onde você está Eu já vou voltar a cantar Mas seja renovado Onde você está Vem na raço Vem na nuvem Deus está enchendo alguém Preparando pra uma guerra Vem na nuvem Um dos tais Um dos tais Podes tu também dizer Sou um dos tais Um dos tais Podes tu também dizer Podes tu também dizer Ele vem Mas vem brilhando como o sol Mas vem voando Sobre as tu também A trombeta A E-B-J vai ouvir Vai ouvir Vai ouvir A CIDADE NO BRASSE Amém. Amém. Esses são os dias de Elias, pregando a Palavra de Deus. E estes são os dias de... Reinando outra vez. Canta isso, pregando a Palavra de Deus. E estes são os dias... Você sabe? O mundo vive em escra. Mas nós somos o quê? Aí eu vou me soltar. Anunciando... Ele vem... Voando sobre as nuvens. A cabeça eu posso ouvir. Cantando uma canção. Olha o que acontece quando ele chega. Esses são os dias de Ezequiel. Os ossos voltaram a viver. E estes são os dias de Davi. Erguendo um tempo de louvor. E estes são os dias da ceifa. Os campos já brancos. Mas nós somos o quê? Mas nós somos trabalhadores. Anunciando a colheita final. Fazendo mais o quê? Fazendo mais o quê? Que já vem. O grande coral. Cantando uma canção. Dizendo que já vem. A sal. Pega na mão desse crente aí. Avisa pra ele. Diga, tá preparado? Pra declarar que não há Deus como Jeová. Enquanto você declara, tem demônio recuando. Idú Nays. O milo Nú. Aí eu vou cantar em língua. Tô sentindo de cantar isso. não há Deus como Jeová. 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 Aumenta a tonalidade e canta! Não há Deus como terra Você tem um minuto pra receber o que tá caindo sobre nós Fecha os seus olhos que eu já vou encerrar Som menor Fecha os seus olhos Senhor, eu sei que tu me sondas Sei também que me conheces Você me assenta ou me levanto Conhece os meus pensamentos Que é deitado Ou que é andando Vai envolver muita gente aqui Vai envolver mais aí Eu posso lhe dar um abraço? Semino queva nuvenência Sou como nuvem que passa Na tua casa Sou como remacia e o que te renova Aqui e agora Conheço a tua força Com a estrutura E não vou te deixar parar Neste abraço Jesus vai Te renovar Eu já vou encerrar O céu está aberto E o fogo cai Quem não é batizado Deus vai Esse menino está precisando da mesma força que você Abraça ele pra mim lá Tem um varão muito lindo aqui dentro dessa casa Está brilhando muito Está brilhando muito Põe azeite em minha lâmpada Senhor Põe azeite em minha lâmpada Para dar Senhor Pois eu quero Servir-te com amor Põe azeite em minha lâmpada Para dar Senhor Senhor Jesus Tu és meu guia Senhor Jesus És minha luz És minha luz Salvagens Desce as escadas Você do lado direito Com a mão no corrimão Desce as escadas agora Pode descer as escadas Vem aqui Revassa Porque enquanto eu estou cantando Eu estou vendo Deus Parar alguém Por tua causa Há um manto Cobrindo ele Satanás convidou ele Para dançar Uma dança Que não é do céu Mas o anjo do Senhor Parou um homem E disse Eu vou reter Os planos do inimigo dele Agora enquanto ele sobe nesse altar Se a igreja estiver ligada Deus vai parar um atabaque Por causa dele Se a igreja estiver ligada Deus vai descer dentro de um rancor Por causa dele Sobe aqui Anaca Para agachar Tem macumbaria Sendo quebrada Há um laço Sendo desfeito Você não vai desviar Olha aí o varão Que chegou Tem alguém para orar com ele? Tem alguém para orar? Levanta lá Deus vai pegar a mãe dele E vai envolver todo mundo na casa dele Anaca Carabaia Anaca 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 Quem quer receber poder Recebe agora Recebe agora Recebe agora Anaca 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 Tchau, tchau. 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 E os irmãos que aqui estão, que estavam lá, viram que Deus falou lá, dizendo que estava destruindo feitiçarias que estavam sendo feitas para a vida de crentes que estavam lá. E o vaso que estava lá, e Deus confirma aqui nesta tarde, receba da parte de Deus.